Um idoso de 85 anos que estava infectado pelo coronavírus recebeu alta do Hospital Centenário em São Leopoldo. Antenor Lopes foi o primeiro paciente a dar entrada na emergência da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 1º de abril. O momento foi marcado por emoção e aplausos. Seu antenor também foi o primeiro paciente a tocar o sino da vitória do Hospital Centenário. Para o senhor, para bater o sino da vitória, porque o senhor é um vitorioso. Fica aqui vencendo a doença. O senhor vai demorar a vida. Bate sim, lá. Bate aí, bote. Bate sim, bote, bote. Aê! Esse paciente foi orientado a manter o isolamento domiciliar, que com certeza não está negativado até o momento. Está em observação estritamente com a domiciliar e está com os seus familiares. Segundo o Ministério da Saúde, 14.026 pessoas já estão curadas da Covid-19 no Brasil, o que representa mais de 56% dos casos já diagnosticados no país. Em Porto Alegre, o número de curados chegou a 145 nesta semana. O número de pacientes internados em UTIs da capital diminuiu um ponto percentual em comparação à semana passada. O achatamento da curva se deve às medidas de distanciamento social.